o salve galera beleza eu sou chapa do estúdio tatuaneis eu queria passar uma dica que eu aprendi fuçando aqui que tem aplicativo muito bom para multiplicar imagem também pelo celular para você que é tatuador quer mostrar para o cliente uma prévia de como vai ficar tatuagem dele eu baixei esse aplicativo aqui o pixel pxlr que o pixel certo aí você tira uma foto do braço do seu cliente tal você pega a imagem e traz aqui para o pixel e dá para você fazer uma montagem como se fosse no photoshop para ele ter uma noção de como vai ficar tatuagem dele é aplicativo simples fácil de usar vou dar início aqui para vocês terem uma noção já deixei uma imagem salva tirar uma foto do braço do meu amigo bruno aqui só para fazer uma demonstração beleza e clica na imagem lá seleciona a imagem no caso que eu tirei a foto espera carregar aí você vê nessas duas bolinhas aqui embaixo que eu clica e põe lá em cima na exposição dupla para duplicar a imagem né aí você clica no centro aqui para poder escolher a imagem que você vai colocar em cima para fazer outra camada né como eu já tinha baixado a escolher a imagem vou na minha pasta download aqui certo escolher a imagem mais já vai aparecer em cima pode ver que não ficou tão bacana mas embaixo tem umas opções aqui que deixa transparente você escolhe o que for melhor aí você tem como você ampliar centralizado só para o cliente ter uma noção a descrição mais ou menos de como vai ficar depois que você fez isso aqui colocou o jeito que você quer sei que que ela em cima na borracha e apaga as bordas e você vai apagando as bordas assim ó e aí vai dando um acabamento um acabamentozinho aqui ó lembrando que não é um barato difícil de fazer não vai ficar sem por cento mas vai vai dar para o cliente a gente ter uma noção um pouquinho e se você apagar mais você vir aqui no pincelzinho igual caguei aqui agora você passa a em cima do banho ali e tira volta da boate de novo tal per e ter e per aqui ó mas tem que ter paciência né só tô fazendo um jogo rápido aqui só pra você ter uma noção mesmo liga é paciência no bagulho não é difícil não é fácil é paciência paciência tá vendo não ficou cem por cento mas só para o cliente ter uma ideia já adianta bastante né meu aí você usa da sua criatividade dá para aumentar também a tela para você pegar algum canto que você não tá vendo pode aumentar também o tamanho do pincel você vai usar também da borracha ó aumentei pra caralho aqui agora mas eu vou apagar entendeu é simples mano aplicativo besta de graça na google play aí na play store aí certo e aí você salva né dá um ok ali em cima e per então é isso aí concluído salva na pasta e no próximo vídeo eu vou estar ensinando é como usar a máquina rotativa para riscar sem a borrachinha geralmente pessoal usa máquina rotativa rotativa só para pintura né a rotativa o sistema rotativo tem a rotativa que tem o sistema de batedor né que ela bate e tem a rotativa a rotativa normal mesmo tipo a evolução só bate só roda mesmo normal e é ruim de riscar e eu vou estar ensinando não usar ela para risco sem usar a liguinha né e dá para usar até na máquina de batedor normal só de mola também sem a liguinha também ok é deixa eu mostrar a imagem como ficou na pasta aqui deixa eu sair daqui rapidão meu celular é velhinho mano esse celular aqui é um motor motor já pode brincar um pouquinho com ele dá para tirar uma onda paciência meu povo tá na pasta pixel aqui beleza isso aí tamo junto valeu dá um like aí se inscreve no canal se não gostar do vídeo também pode deixar um ponto negativo aí mas pelo menos fala para mim porque não gostou para mim tentar melhorar e postar um vídeo melhor na sequência aí se alguém quiser alguma dica aí sobre tá tudo também demorou tamo junto é nóis com Deus